Fala, tropa, comendo aqui com os cria da Baixa. Tá geral comendo. Comer aqui uma carne de pata aqui muito boa. Sim. E tem essa carne aqui também que eu gosto muito. Primeira vez eu moçando com eles. Ah, eu não sei. Eu não sei. Se você vai com ele. Não sei. Eu não sei a coisa que diz. Momo nunca diz. O que diz isso? Diz assim. Diz assim. Diz assim. Não precisa ser. Não precisa ser. Não precisa ser. Não precisa ser. Você pode pegar uma grama, se misturando. Sim. Talvez eu tenha uma loucante. Você pode pegar alguma coisa? Eu não consigo amar. É um bãe. O grão. Eu gosto de um pão. Eu gosto de um pão. Você pode pegar o depo de pão, eu gosto de um pão. Eu gosto de um pão. Não gosto de um pão. você vai catar para cima e agora eu posso chegar inocariat Ele te pode comprar. Ele se ar pr leer alternativas para você botar uma Eu vou popar um Para pegar aquela aqui Agora eu coloco a massa, para pôr paraстar. E tä oi com poeta. E al arrambi que tá tampando saudade. Encrã a cana. Onde ele vai com a cana? Que quede é oME. O que é o meu recursos? Forma de manhã. O que é que é a carne? O que é o que ékinsar? É o que é que? É o que é? Você não precisa ser fiel de peso, mas eu não quero dar uma coisa lá, não é que eu não estou. Sim, porque eu quero te ensinar esse tipo de tesou e... Nãe é tudo isso? Mãe é tudo isso, você quer se tomar. Você olha isso, eu não posso comer. Eu fico agora, só uma coisa que eu vou comer aqui. Vamos pegar veteran! . . . . . . . . . Nossa, cara, não tem problema. Olha a sua cabeça. Vou te dar um pouco. Eu te dou um pouco. Ok. Ok. Um pouco. Você pode ver se você quiser. Vou pegar um pouco. Vou pegar um pouco. Vou pegar um pouco. Vou pegar um pouco. Olha só, eu vou cozinhar. Então, ele não médico? O homem vai comer de garotoar. Eu dei garoto não. O homem vai comer também. O homem vai pegar muito o quanto dia... wanted a limpear. O homem vai comer de garotoa. O homem vai ter medido. Eu vou precisar do dinheiro. Vou pegar a carne. A carne vai comer. Nós vamos para pegar aquilo. Você pega ele. Ele não vai pegar ele. Eu não vou pegar o dia. Ele vai pegar ele. A gente lhe disse que ela era limpinha Sim, comente Pai Kincu Hau Então eu quero dizer Isso é Bado de Pekin Bado de Pekin Bado de Pekin Pekin, Zonimo de Pekin É isso é guimita Elas são na beca Pekin Senhora A beca Beca Essa é a comida Ela isso é a comida Não precisa Mas pensa Ok Ela parece Na câmerafeira? Tem prantenchaft? seafood tem pra cantar uma boa foodima mais semina? MB? livretira alabora Saca eu acho que já tem que Romania O que é que? Botaайтесь! Aqui está principalmente Numa pessoas não recebam Mas PF hands Não tem que comer esse? Você tem que comer muito? Ele ficou muito bom Com banhão Com banhão Tem o que há? Não tem o que há? Não tem o que há? Não há? A CIDADE NO BRASIL